Na periferia de São Paulo, moradores reclamam da falta de médicos e de estrutura em uma unidade de saúde pública. Este é o Outro Olhar de hoje. A produção é da Rede Extremo Sul. Nunca tem médico. Quando tem, tem que madrugar. Nessa fila, tem agência de saúde que marcava para a gente e hoje não marca mais. Foi gasto aqui R$ 149.713,9 centavos. E melhorias no poço. Só que eu não vejo nenhuma melhoria, porque o banheiro continua a mesma coisa. A porta não fecha. Nunca tem um papel higiênico, não tem um sabonete. As salas são todas pequenas, muito abafadas lá dentro, não tem cadeiras para a gente sentar o suficiente. Na maioria das vezes você está falando para o médico o problema, para ele, ele não olha na tua cara. Você está mostrando onde é que dói, ele continua de cabeça abaixada escrevendo, ele te ignora. Então você tem que falar as dores para ele, onde é que está sendo as dores, e qual o motivo, e por que você está ali para ser consultado. A gente não sai da caveira. Não é mesmo? Você nem sentar pode. Quando vai sentar, ele fala, não, não, não precisa sentar não, o que você tem. Eu aguardei três meses para passar numa consulta, dia 10 do 4, essa daqui eu esperei três meses. Aí eu chego aqui hoje, fala que a médica não está mais aqui, não ligaram para a minha residência, e ainda marcaram para daqui mais três meses, sendo que eu tenho o exame para entregar. Olha, marcaram para o dia 6 do 7. E eu sei que o cenário do poço não está ocupado. Isso aí é o sistema geral, né? Mas eu não posso morrer por causa disso. E eu não tenho coordenador de saúde, não tenho nada? Sou um pessoal pobre. Está um absurdo esse poço, tem que melhorar isso, a gente tem que fazer alguma coisa. Em nota, a Coordenadoria Regional de Saúde Sul afirma que qualquer denúncia de conduta inadequada dos médicos será apurada. E que nos últimos sete anos houve um aumento de mais de 100% da oferta de serviços e de equipes nas unidades de saúde de toda a região. Mas a Coordenadoria não explicou de que forma foram gastos os quase 150 mil reais destinados às reformas da Unidade de Saúde do Jardim. Helena, Eliane.